Uma década de antecipação inquieta finalmente chegou ao fim com a Rockstar Games, revelando oficialmente o Grand Theft Auto VI. Claro, ainda teremos que esperar um pouco para colocar as mãos no jogo, mas com o lançamento do trailer de estreia, finalmente temos nossa primeira visão real do que parece. Admitidamente, o trailer pode ter sido curto, como é tradicional para os títulos da Rockstar, mas ainda assim há muitos detalhes interessantes para explorar. O trailer de revelação confirma algo que vazamentos sugeriram há algum tempo. GTA VI terá novamente vários protagonistas jogáveis, ao contrário do trio de GTA V. No entanto, GTA VI está focando em dois protagonistas principais. Lúcia, a primeira protagonista feminina jogável desde 2000, e Jason. Um par de criminosos apaixonados. Lúcia parece ter acabado de sair da prisão, mas como esperado dos protagonistas de GTA, ela e Jason logo voltarão ao mundo do crime. Curiosamente, o trailer sugere que Lúcia terá mais destaque do que Jason. GTA VI leva os jogadores de volta à Vice City, a versão da Rockstar de Miami, na Flórida, como confirmado oficialmente. O jogo se passará no estado de Leonita, indo além dos limites de Vice City, com praias, áreas de pântano e diversas massas terrestres conectadas por pontes. A densidade do ambiente, apesar de não explicitamente mencionada pela Rockstar, é evidente no trailer, destacando a habilidade da empresa em criar cidades abertas autênticas. A Rockstar enfatiza ambições significativas para GTA VI, prometendo a maior e mais imersiva evolução da série. O cofundador da Rockstar Games, Sam Hauer, reforça essa visão, buscando empurrar os limites das experiências de mundo aberto. Além disso, o jogo parece dar ênfase à vida selvagem, ampliando a abordagem vista em Red Dead Redemption 2, incluindo cenas de jacarés em áreas urbanas. A mídia social também ganha destaque, com o trailer mostrando posts fictícios do universo do jogo, no estilo TikTok e Instagram. A presença de assaltos, uma característica marcante de GTA V, é sugerida no trailer, com Lúcia e Jason envolvidos em ações criminosas. A data de lançamento está marcada para 2025, contrariando expectativas anteriores de 2024. O jogo será lançado para PS5 e Xbox Series X e S, com a confirmação de que não estará disponível para PC no lançamento e não será lançado para consoles da geração anterior. Encerrando, o canal convida os espectadores a ficarem atentos para mais conteúdo e a compartilharem suas preferências nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!